Música As escolas municipais do Recife estão longe de oferecer um ensino de qualidade aos cerca de 94 mil alunos. Os problemas vão além da péssima estrutura física, atingem a parte pedagógica e até mesmo a alimentação das crianças. Por sinal, o alimento servido nas escolas é motivo de reclamação em várias unidades. O aspecto e o gosto nem sempre são atrativos ao paladar das crianças. Quando a pessoa está comendo, que está em tempo de chuva, cai pingueira dentro do comer, quando vai tomar suco, só tem água, as colheres tudo cebadas, os pratos, o suco aguado. As más condições de higiene no preparo das refeições são risco para a saúde dos alunos. Durante as fiscalizações da equipe do vereador André Regis, muitas irregularidades foram constatadas nas escolas. Entre elas, a falta de limpeza nas cozinhas e refeitórios e alimentos mal acondicionados. Primeiramente, um risco de uma intoxicação ou até mesmo infecção alimentar. A partir do momento que a criança tem o alimento disponível e ela não tem esse alimento nas condições adequadas, ela corre esse risco. Pode até chegar à morte, dependendo do tipo de bactéria que foi encontrada neste alimento. O lugar onde está sendo servido a alimentação das crianças não está na temperatura correta se o que a gente chama de rampa é desligada, está quebrada. Então, isso já é um risco à criança, de ela consumir aquele alimento e passar mal depois por algum crescimento de bactérias. Uma questão de um ralo aberto, a gente sabe que o esgoto está cheio de coisas indesejáveis. Então, se a gente deixa um ralo aberto, dentro da cozinha ou até no próprio refeitório da criança, então aquilo pode trazer uma barata, um rato, é muito perigoso. De acordo com as nutricionistas Suzana Guerra e Luana Ribeiro, não basta apenas cuidar da qualidade dos alimentos. É preciso garantir a quantidade mínima de refeições para os alunos e a variedade do cardápio. São inúmeros os riscos que essa criança corre. Se for uma deficiência de proteínas e carboidratos, ela pode ficar desnutrida. Se for uma deficiência de algum mineral, ela pode não ter o esqueleto todo formado adequadamente, ou os dentes, ou problemas de pele, ou problemas de cansaço. O déficit alimentar, ele causa também uma dispersão da criança em relação à aula sendo assistida. Na Escola Logistas do Recife, no bairro do Curado, apesar de ser uma unidade de tempo integral, as refeições foram reduzidas de quatro para apenas três por dia. Se ela funciona das sete da manhã às cinco da tarde, no mínimo a gente teria aí um café da manhã, um lanche da manhã, um almoço, um lanche da tarde e o que a gente chama de uma ceia, ou até mesmo um jantar reforçado ou uma ceia reforçada. Então só aí a gente tem cinco refeições. Então seria o ideal a criança realizar cinco refeições em tempo integral. É necessário que todas as condições sejam boas para favorecer o crescimento e desenvolvimento da criança. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí